Família denuncia que criança de apenas cinco anos teria sido abusada dentro de escola pública. O caso teria acontecido no Jardim de Infância 603, do Recanto das Emas. A Polícia Civil já investiga o caso. Veja na reportagem de Larissa Batista. O crime teria acontecido neste Jardim de Infância, no Recanto das Emas. A criança de apenas cinco anos contou para a mãe que um monitor da escola teria abusado dela sexualmente, dentro da sala de aula. A nossa reportagem, os pais dessa criança de cinco anos informaram que ele tem uma paralisia. Por conta disso, ele precisa da ajuda do monitor diariamente durante as aulas. Essa criança teria então ficado junto com esse monitor na hora do lanche. Enquanto isso, a professora aqui do Jardim de Infância saiu rapidamente para usar o banheiro. Foi justamente nesta oportunidade que o abuso sexual teria acontecido. A criança, inclusive, percebeu que algo estava errado. Chegou a pedir para que esse educador parasse ali com a ação. Mas, infelizmente, ele continuou mesmo assim. E quando a gente pergunta para a criança se alguém mexeu, a gente não quer escutar que sim. Mas, quando ele falou, ele acabou com a minha vida. Eu não sou mais a mesma porque eu vejo o meu filho. Eu fico imaginando o que aconteceu. Nós tentamos conversar com o diretor do Jardim de Infância sobre o caso. Mas a segurança informou que nenhum representante estava no local. Ele não está? Não. Entendi. O pessoal está de greve e aí não tem ninguém que pode falar. Ninguém. Tá bom, então. Obrigada. Na greve da secretaria, justamente. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada, viu? Bom trabalho. Segundo a mãe do aluno, a escola chegou a convocar uma reunião entre as partes envolvidas. Mas, mesmo com a repercussão do caso, o monitor não foi afastado definitivamente do caso. Por isso, ela decidiu pedir apoio ao Conselho Tutelar e Regional de Ensino. A vice-diretora não quis nem saber do caso. O diretor ficou calado e ela falou que não ia escutar, que ela não era justiça. Que ela não era justiça. Eu falei, não vai escutar nem o Cristian, porque eu não posso, que eu não sou justiça. E simplesmente ela não quis escutar. E eu falei, então, o que vai ser essa reunião? Aí ela falou, só pra vocês assinar que vocês vieram aqui na escola. Eu falei, então, eu vou pegar o meu filho da sala. E fui lá e peguei meu filho. Ninguém falou nada. Fui, busquei meu filho na sala, tirei meu filho de sala. E diretamente eu vim pra casa, deixei com a minha vizinha e fui na delegacia. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas tomou conhecimento do caso ocorrido no Jardim de Infância 603, por meio de denúncia feita pela própria mãe do estudante na última semana. A coordenação informou ainda que tomou as providências cabíveis e providenciou o desligamento imediato do educador social voluntário envolvido no caso. A mãe da criança abriu um boletim de ocorrência na 27ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. Se o crime for confirmado, o suspeito pode responder por estupro de vulnerável e pegar uma pena de até 15 anos de prisão. Já determinamos a instalação de inquérito policial e no bojo das investigações nós vamos providenciar o depoimento especial dessa criança junto à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Vai ser feito por profissionais qualificados, assistentes sociais, psicólogos, pra gente esclarecer se o fato de fato ocorreu e em que circunstâncias. Vamos também tentar arrolar algumas testemunhas de sala de aula, até mesmo crianças da própria turma, as quais se identificadas. Juntamente com os pais nós encaminharemos também para depoimento especial pra ajudar no esclarecimento dessa ocorrência. E no final fica aí o alerta para os senhores pais e responsáveis observarem sempre qualquer mudança de comportamento das crianças. Agora a criança está sem ir às aulas. Os pais decidiram que vão mudar o menino de escola porque estão traumatizados com o caso. Eu quero justiça. Por isso que eu tô botando em meu rosto pra todo mundo ver. Porque eu quero justiça. Eu não quero que nenhuma mãe, no fundo do meu coração, eu não quero que nenhuma mãe passe pelo que eu tô passando. Nenhuma mãe passe pelo que eu tô passando. nenhuma família porque dói, dói. E eu peço a todas as famílias, mãe, pai, se a criança te relatou alguma coisa, acredite nela. Acredite. A criança relatou com todos os detalhes, não tenha dúvidas. Uma criança não vai falar sobre isso à toa. A gente tem que escutar as nossas crianças. Igual eu escutei o meu filho. Imagina se eu não tivesse escutado ele. Em nota, a Associação dos Monitores do Distrito Federal repudia atos como esse e se solidariza com a família. A associação também esclarece que não se trata de um monitor e que em mais de treze anos de existência não houve nenhuma ocorrência desse teor envolvendo algum profissional. Esclarece também que o suposto crime foi praticado por um educador social. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas, UDF, reforça que o incidente mencionado na reportagem se refere, desculpem, a um ato supostamente cometido por um educador social voluntário. Ainda segundo o sindicato, é fundamental destacar que essa função de educador social voluntário é exercida por uma pessoa que temporariamente presta serviço na unidade escolar, auxiliando nas atividades cotidianas da escola de ensino. O espaço está totalmente aberto para esse educador voluntário para que ele possa se pronunciar, explicar como tudo aconteceu dentro da sala de aula. O assunto é muito, muito sério e assim tem que ser tratado. A Polícia Civil do UDF investiga o caso, a família dessa criança fez ocorrência policial, a Secretaria de Educação apoia essa investigação, não poderia ser diferente e evidente vamos acompanhar com toda a atenção do mundo amanhã. Voltaremos a esse assunto aqui no nosso Cidade Alerta DF.